Então beleza, estamos aqui conversando com mais um vídeo aqui no canal No vídeo de hoje é uma informação do nosso canal e também vou fazer as perguntinhas Gente, deixa bastante o like, se inscreve no canal aqui se você não para não perder nenhum vídeo Compartilha esse vídeo com os seus colegas, seus familiares aí, tudo, tá bom? Da sua rua, da sua casa, aí E assim, vou perguntar uma coisinha a vocês Nos comentários, você escreve nos comentários Eu vou dar 30 segundos a cada pergunta a vocês pra escrever aí nos comentários 30 segundos, tá certo? Não, 30 segundos é muito, 10 segundos 10 segundos então Então, botem aí o que vocês quiserem que a gente faça no nosso canal Tipo vídeo de jogo, desafio de futebol No 3 vocês começam 1, 2, 3 Quem conseguiu, ótimo Quem não conseguiu Tenta de novo Tenta de novo Então, o nosso canal agora talvez vai ter vídeo todo dia, é isso? É, de ricos e pobres, de desafio da trave, de jogos, de... deixa eu ver... Pode até ter séries novas, né? A gente não sabe, não sei Gravar a série de Minecraft É, a gente... amanhã eu tava pensando em ter um vídeo especial Mas eu não vou falar sobre o que É, sobre o que é, né? Porque aí vai ter um vídeo E muito legal Eu já enviei até um vídeo hoje aí De score e eu jogando score e parte 2 Certo? Muito legal Foi Então, deixa bastante like, se inscreve no canal Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo Compartilha esse vídeo com seus colegas, com seus familiares Que moram na sua casa aí Vai ter o clipe, viu, de Fábio Assunção Para quem acompanha o nosso canal há um pouquinho mais de tempo aí Sim É, que eu fiz aquela paródia, vai lá ver Eu vou deixar aqui a... Eu vou deixar aqui o... A descrição? O link da descrição aqui para você ir lá no vídeo que vai ser muito top Você, ó A gente vai fazer o clipe... Se você não souber, ó, aqui, ó É... Na descrição vai ter Vai ter, tá certo? Tá muito top Então, um beijo Um beijo E tchau!